Ah, quem se importa? Agora nós podemos finalmente nos enfrentar cara a cara, não é? Corre, Zephy! Por que não saque a sua arma? Saque! Atira! Não é o seu problema. É você, vovô. Essas balas custam uma fortuna, então estou economizando. Não me faça falar isso tão alto. É, eu sei bem como é que é. Vou te mostrar, então. Golfe, Zephy! Vou te mostrar... que as armas são para lutar! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Abertura